Música 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 Alô galera, beleza? Estamos em mais um vídeo de OnionCraft E hoje pessoal a gente vai aqui Nós vamos construir a nossa sala de Encantamento e apoio que eu Deixa eu botar isso aqui né Como percebi eu até comecei a fazer O buraco que a gente vai ficar Ficar aqui dentro da montanha Pois eu acho que ficaria Um lugar legal aqui pra fazer ela Tem um cachorro latindo ali fora Só nem ligar, tá? Mas vamos aqui começar, eu já fiz aqui Tava fazendo buraco já Então eu vou ver aqui Acho que eu vou fazer a entrada Mais ou menos aqui ó Temos aqui 3 4, 5 Aí vamos pegar esse aqui ó Pronto Aí 1 2 3 4 5 Colocar aqui Aí vamos aqui né Opa Isso aqui tá errado Aqui tá Aqui 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 E Fecha aqui em cima Vamos ver como que tá ficando Acho que tá um Até que negócio ó Arrasalto tá legal Agora a gente vai fazer aqui Vamos Tentar arrumar essa montanha aqui Pra que não fique esse negócio Feio Que do lado né Ficou legal Gostei assim Tá artificial Mano tá Tanto que fizer assim Agora a gente vai fazer aqui A gente vai começar a descer A gente vai pular esses dois bloques Aqui Vamos Começar a descer Cadê que é? Pá Aqui Nesse bloque ó Aí Vamos descer acho que uns 5 bloques pra baixo Tá bom Aí que a gente vai aqui Vamos afastar essa parede acho que uns 5 bloques pra trás Deixa eu ver Um Dois Três Quatro Cinco Aí isso Fazer com 3 de altura né Aqui Quebra Tá ficando escuro aqui Deixa eu pegar uma tocha Um estante em tocha ali Vamos aproveitar pra dormir Que tá ficando de noite É Ei cachorro Vamos dormir aqui Ó Gostei dessa Essa nova Versão Porque agora você dorme Você consegue ver seu pé né É Coisa legal Deixa eu ver se tá Bem Acordando aqui Deixa eu ver Tem luz já bastante Vamos Vamos abrir aqui pro lado também Abro aqui pro lado Um pra cada lado né Que isso Não tô Acho que assim ficou legal Agora eu vou pegar ali A mesa de encantamento já A gente centralizar ela E botar as estantes do lado Tá aqui em cima Acho que eu tenho um pouco Um pouco a estante Depois eu vou fazer mais e Tentar fechar tudo Como é que eu quero fazer Acho que vai ficar aqui ó Aqui vai ficar a A mesa É É Não Acho que vai pegar 30 new de XP já Acho que não 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 tenho certeza Se já Se vai pegar Vamos botar nosso machado ali Vamos ver aqui Acho que Acho que porque a gente não tem 30 new de XP né É Pega 30 new de XP já Acho que tá legal Mas agora Acho que vou fazer uma decoração aqui Vou pegar aquela madeira de Carvalho Colocar ela nos pontos assim Pra ficar bem Nossa Cadê Nossa Acho que ela tá em baixo Aqui em baixo É Não Temos madeira De carvalho Tô querendo fazer lá Eu não sei não Acho que vou pegar essa madeira aqui de Pinheiro Que é mais bonitinha que tá ali Porque O de eucalipto vai ficar muito Blanco E aquela De carvalho escuro Não Acho que Não ia combinar né A gente pode Quebrar isso aqui Quebra isso aqui com Picareta Porque a picareta tem toque suave Aí É isso Tá aqui ó Vamos ver Fica legal Fica legal Deu um contraste legal Gostei Acho que aqui a gente pode botar A escada de pinheiro Vamos ver Deixa eu comer aqui Deixa eu comer aqui Ou a gente vai colocar Vamos ver aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Pega aqui Acho que vou Contornar aqui em cima também ó Só pra Terminar aqui Fica legal Aí depois a gente vai vir aqui E colocar uma luz de redstone aqui E colocar uma luz de redstone aqui Eu não tenho redstone então vamos continuar aqui e vamos Acho que eu fecho tudo isso aqui de madeira de pinheiro Acho que ficaria legal Então vamos arrancar tudo isso aqui Opa Voltei aqui pessoal Eu Esqueci gravar aqui Eu tava Eu tava Arrumando aqui Já cremei tudo aqui a coisa A parede Eu tô botando aquelas madeiras aqui Aqui de leque ó Aí eu botei essa linha aqui em cima pra dar o contraste também com a madeira Essa linha quer dizer né Eu tô tentando tudo aqui com madeira de pinheiro Aqui E aqui Ficou um negócio legal, gostei Agora a gente vai subir as paredes Que eu acho que aqui eu poderia fazer pedrego Já que Vai continuar Acho que tá aqui em cima, deixa eu ver É É que a gente pode continuar de pinheiro Acho que não vou ter madeira pra tampar tudo Acho que eu vou ter sim, vamos ver É Temos madeira aí pra tampar tudo E agora a gente quer Vamos finalizar aqui a construção Dando o acabamento final aqui na montanha né Pra não ficar negócio feio Tem um bloco aqui em cima Vamos acabar o vento aqui né Vamos tampar aqui né Pra que não fique negócio feio né Aqui Aqui Tem madeira Tem madeira Tem uma madeira aqui Tem mais mais terra quer dizer Minha madeira tá certo né Vamos aqui tampar Ficou um negócio Ficou um negócio Chapado aqui em cima Ficou né Mas vamos puxar aqui essa Olha só Aê só Então vamos ver aqui como que ficou A frente dela Eu acho que Ficou um negócio Ficou um negócio simples Um negócio legal Mas eu vou Pegar aqui o nosso Machado E nessa Que tiver nessa aqui Sabe que essa que eu falei ó Nessa fileira aqui Eu vou cortar aqui né Vou cortar não Vou tirar essas madeiras daqui Vou colocar a pele e a agulha aqui Pra fazer uma continuação aqui do Negócio Eu gostei do Do final mas Vamos dar uma adequada aqui de leves né Pra não ficar um negócio feio né Vamos acho que Vamos mais Deixa eu ver Se a gente tem É Bolei tudo agora A gente tem essa Cerca Acho que ele é legal também Vamos fazer aqui uma slab Vamos ver Vamos dar aqui um Vou botar esse lado E Fazer assim Ficou legal Gostei Aqui A gente pode Acho que Deixa eu ver A gente não tem O Stone né Deixa eu ver aqui Um desse ali em baixo Temos aqui alguns Pós Vamos ver Alguns pós né Fáciles é traficante agora Vamos aqui Deixa eu ver Vamos lá Vou mostrar o Alça Nossa Alça Pão aqui Vamos fazer uns aqui também Acho que Vamos pro site uns Quatro Tá bom já Quatro Tá ótimo né Tá bom Tá ótimo Aí vamos dormir aqui Só pra Ficar de manhã Ficou muito legal Nossa Nossa O negócio que aconteceu com o Drum Storm com o bloco na mão também Ficou muito legal Gostei Achei bem interessante Isso ai Vamos colocar isso aqui Aqui Vamos botar o Alça Alça Pão aqui Acho que assim ficou legal Gostei Ficou da hora Ficou legal Gostei Agora a gente vai ver aqui em baixo E colocar um aqui E Assim Vamos quebrar aqui do lado também Vamos quebrar aqui Vamos quebrar aqui Pegar a escada Vamos ver aqui Vamos ver aqui O que a gente pode fazer nessa Tem nada aqui Deixa eu ver Acho que eu vou Botar Ficou feio isso aqui Mas deixa hein Por enquanto Depois eu Tiro isso ai E agora a gente vai ver aqui Vamos pegar aqui também Cortar aqui Cortar aqui Cortar é Vamos fazer uma continuação aqui do Da Preda Aí é só Vamos ver Ficou legal Acho que eu vou fazer isso aqui Acho que ficou legal Gostei do Deixa eu ver Acho que ficou legal Acho que ficou melhor ainda Não é uma pessoa só assim mesmo Para construir uma pessoa muito louca Olha Eu arranco e Coloca as coisas uma monte de vez Não é uma pessoa só assim mesmo É uma pessoa vai dar Uma pessoa mais Como fazer mal tá Pega Espera aqui Acho que assim ficou legal Ficou legal Ficou legal assim Gostei Vamos colocar ali a de novo Pronto Vamo ver Vamos fazer uma pequena Decoração aqui na frente Então lá Terminei aqui ó Nossa Sai de cantamento que eu Decorar por fora Botei aqui Algumas folhas aqui De Carvalho E algumas cercas que é um estilo de decoração que eu gosto Que é você colocar as folhas assim e colocar a cerca por cima Acho que fica um negócio bem legal, um negócio bem rústico assim, bem legal Aí depois você vem e coloca algum tipo de slide por cima da cerca E fica esse negócio muito legal Então pessoal, esse foi o vídeo Se você gostou, deixa o seu like aí, pela sua saga Encantamento é simples, bem simples, é que nem fez aqui no... Olha, se inscreve no canal, se todo mundo tem no descrição, participantes Deixa o seu like, seu favorito, compartilhe com os amigos Siga, nossa, siga nós Siga-me, é né, siga eu aí nas redes sociais Tem o Facebook aí, tem o Facebook, o Twitter e tem o Snapchat aí mesmo Que o Snapchat eu esqueci de colocar Com certeza eu esqueci de colocar porque é muito difícil não Mas quando eu lembro, eu coloco aí na descrição Quem sabe um dia eu coloque aí Quem sabe, né Então pessoal, esse foi o vídeo Opa, também tem um link aí pessoal Os dois meus links Se você clicar é uma surpresa Clique aí, tá Clique aí que é a melhor coisa que você Se você quer um PC Gamer Se você quer um PC Gamer, clica nesse link aí O de cima é um PC Gamer E o de baixo é uma placa de vídeo Que eu acho que é a maior placa de vídeo O custo-benefício que existe no mercado É uma placa de entrada É uma placa, acho que a melhor placa que tem Que é a 750 Acho que é Então clica no link aí O custo-baratinho Compre lá Essa é a maior Acho que tem Então pessoal, até a próxima E falou E falou